Se liga na porra do bagulho Meu irmão, o Patrício da Calteou igual um anão sem braço, meu irmão Bom dia galera, hoje o dia aqui amanheceu bonito, solzinho básico Ontem tava muito feio o dia aqui, agora são 9 e meia da manhã Descendo pra fazer, tomar aquele café da manhã esperto Francisco Cout, Valdir Meis, fala tu Francisco Vamos tomar café Quer o que? Hã? Vamos que tá acabando Vamos que tá acabando Qual o nome, Fitbu? Fitbuzinho tava faminto Mãe Mãe E o Gritão E o Gritão Francisco Cout, nem abre a boca pra falar O dia aqui é básico Denta da engordas, cara Ele tava fazendo a dieta da engorda É igual a gado É a dieta da engorda Falou que vai bater o peso Mas é o peso de torão Então tava falando que a Fernanda A dieta é com o Balmês O Balmês é o... É... É... É melhor você alinhar primeiro, matar a cabeça dele pra ir pras costas Porque ele vai tá inteira ainda Por cima, Leandro Por cima, Leandro Por cima, Leandro Isso Isso Leandro, deixa ele chegar nas suas costas, tá? Coloca essa perna pra trás Aí, isso É... 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 Também Mas essa mão aqui É... Aí você vai fazer isso aqui, ó Eu gosto de fazer isso aqui É... 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 Quebra a mão aqui, né? É... Isso Eu sei exatamente o que eu falei Não, não, eu sei exatamente o que eu falei Não, eu não fiz Não, eu já não fiz Eu já conheço E assim Mas eu vou ser para o outro lado Para o outro lado Você é alto? Não De novo Bota baixo Agora você fica frio Eu prefiro você Pega a copa Descansa Descansa Trabalho doido Avisa aí, tá? Aqui tem o Patrick aí Que ia fazer uma surpresa aí, mas Fofoqueiro americano contou Ia fazer a surpresa Ele pega lá, ele pega lá, ele pega lá Conta aí, capitão Como? Como? Você contou Isso que importa Ele falou fofoqueiro americano Leia uma mensagem Leia uma mensagem Quem? Eu Recebi O Patrick Itana Ah é, foi ele Ah é, foi ele Ele que falou Aí você vai perguntar quem é Se eu estava vendo O Patricio Não, o Patricio Não, porque você está no Amsterdam O que o Patrick está fazendo em Amsterdam? That's very strange O Patricio O Patricio Eu achei que ele sim Aí o Patricio falou assim Porra, meu irmão Ele vai estar vindo Aí ele estava me chamando Eu falei Porra, estragou a surpresa Parabéns Mas porra, eu não sabia Mas porra, eu não sabia Porque você Você então falou pra gente como antes Eu não falei pra ninguém Não, não, não Eu não falei pra ninguém Só eu que sabia Eu não falei pra ninguém Não era pra eu falar pra ninguém Foi o que me pediram Era pra falar Porque tem pessoas que falaram Não, não, mas ele queria até fazer surpresa em você Pra você Ele queria surpreender todo mundo É, não, não Mas a foto foi o cara que tirou Ele nem sabia Ele não tirou a foto Tu tirou a foto? O cara que tirou a foto E postou Eu nem sabia que ele ia ter postado É, o cara fez as fotos O Patricio O Matheus falou que ele não sabia Que você não sabia nem Que o cara tinha tirado a foto Não Eu vi Tu vi Mas eu falei pra ele É, mas tu tinha que falar Ó Não posta essa foto Porque Isso Um ônibus só pra gente Um ônibus só pra gente, Luiz Um ônibus só pra gente, Luiz O Capitão é cortado Tem que ser cortado, né? Claro, escorrendo Quer dizer Quer dizer Quer dizer Viu um 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 Fala galera do Brasil, estamos aqui em Belfast, Irlanda, dentro de Retório Enemigo, mais uma vez, o campeão de todos os tempos, o melhor de todos os tempos, está de volta, Patrícia Pitbull contra Jeremy Kennedy, e quem é o melhor juditeiro, dentro de MMA, o melhor amigo de Conor McGregor, James Gallagher, Leandro Alter Ego, do Pitbull Brothers, right there baby, let's go, não pega, ressaluda, se liga na porra do bagulho, pega o seu dinheiro e invista no Brock Street, Let's go baby Continuando para, continuando para, continuando para. Tem armário. Isso, 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 isso. Doa. Bora. Um, dois, andar para trás, retiro, quatro. Vou lá. Vai sair para o primeiro avalo. Ae. Boa. É, Patrício pegando o direto do corpo Chute, é, chute alto ou costela? Bota costela Ele toca na manopla Isso Isso Let's go Tudo foi perfeito Muito bom Nós ainda perdemos a round Porque nós estamos no território Então, o que eu acho É, Patrício Right here Nice, I like it Nice Oh, right Oh, right Brazil E aí, Jorge Guimarães? E aí, pô! Esse é o Pitbull que eu conheço, caralho! E aí, pô! 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 E aí, pô!